A galera do Brasil inteiro vai... 30 segundos pra ficar deporteiro agora. Vambora, Bruno, vai preparando o Bruno. A galera do Brasil inteiro vem com você. Brasileira, Bruno, vambora. Autorizou, vem da direita, Reza Lenda, vambora, pegou ele aí. Acompanhando na contramão, abriu o braço agora, segurou com ele. Palmas, americana! Parou no Reza Lenda, Bruno Carvalho. Pela quinta vez em cinco anos de competição, Reza Lenda é montado por oito segundos. Bruno Carvalho, parou no touro que rodou pros dois lados, já veio logo na direita. Vamos aguardar os números. Entrou rodando na contramão dele, cortou a roda, veio na mão, aonde foi o touro? Bruno Carvalho foi junto. Chega a nota, 89 pontos e meio. Vem agora, vamos continuando, já vamos trazendo Alex Júnior da Silva. Ele que vem de Bom Jesus da Penha, Minas Gerais. Vem preparando a partir de agora. Alex Júnior vem no touro ancião do Marcelo Castro. Vambora!